Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de esperança, de fé, de otimismo. O Programa Visão Espírita recebe hoje o Dr. Antônio César Perre de Carvalho, conferencista, escritor espírita, presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, presidente da Federação Espírita Brasileira, membro do Conselho Federativo Nacional. Vamos chamá-lo de César. Dr. César, seja bem-vindo. Nós é que agradecemos a oportunidade de participação no Visão Espírita e estamos aqui à disposição para o diálogo. Dr. César, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, órgão máximo da unificação do espiritismo no Brasil, participa do seu Conselho Federativo. Nós, espíritas, estamos diante de mudanças do mundo que assola a toda a população mundial, em especial o Brasil também. O espiritismo nasceu como movimento, como instituição, dentro dos lares e cresceu e cresceu. Como o Dr. César pode fazer uma análise dessa evolução do movimento espírita ao longo do tempo no Brasil? É interessante a sua colocação, porque o espiritismo surgiu no Brasil na segunda metade do século XIX, com os primeiros livros de Allan Kardec que chegaram em francês e que foram traduzidos inicialmente por um médico radicado no Rio de Janeiro, o Dr. Joaquim Carlos de Travassos. E ele ofertou esse livro traduzido, o livro dos Espíritos, inclusive, a um colega chamado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E a partir da leitura, do estudo, da reflexão desse livro, Bezerra de Menezes, com o tempo, tornou-se espírita. E veio a ser um grande líder do espiritismo na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, foi o terceiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Entretanto, daquela época do Rio de Janeiro, do século XIX, que eram ali algumas poucas dezenas de centros espíritas, como também em São Paulo, na capital, até hoje houve uma mudança muito grande. Hoje nós temos mais de 14 mil centros espíritas no Brasil e, segundo os dados do IBGE, do ano de 2010, é a terceira religião do país e que, proporcionalmente, não em termos quantitativos, em termos proporcionais, foi a que mais cresceu na década entre o censo de 2000 e 2010. Então, houve uma mudança significativa. Agora, paralelamente, esse crescimento, ele aconteceu com o esforço do país inteiro, dos grupos que foram surgindo pelo interior do país, com a dedicação das pessoas. E uma característica muito importante, que foi iniciada, inclusive, por Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, é que ele criou um departamento na FEB, na época, de assistência aos necessitados. Depois, isso, na prática, ele veio a se caracterizar nos centros espíritas com o atendimento e a preocupação junto à comunidade. Então, nós tivemos grandes líderes, por exemplo, no estado de São Paulo, Caio Baxútil, Batuíra, Anália Franco, aqui próximo, em Sacramento, Eurípides Barsanufo, depois Chico Xavier. Então, em todas essas situações, a dedicação do Espírita à comunidade, a preocupação em fazer o bem, é que criou uma respeitabilidade ao Espírita pelo Brasil afora. Com isso, foram quebradas muitas resistências, diminuiu-se o antagonismo e, hoje, há um respeito ao Espiritismo. No movimento que nós participamos, já durante muitos anos, em defesa da vida, e lá estivemos representando a FEB, tinha um conhecido religioso católico e que, depois da nossa fala, nesse movimento público, ele nos procurou e disse assim, eu respeito os Espíritas pelo bem que fazem. Então, é uma característica que nós temos notado e que facilita essa difusão do Espiritismo. O outro aspecto é a mensagem, a mensagem da certeza na imortalidade da alma, o consolo que é oferecido por essa perspectiva, inclusive, para uma melhor compreensão do Evangelho de Jesus. Porque o Espiritismo adota a mensagem do Cristo e faz com que possamos compreender mais detalhadamente com a certeza de que nós somos Espíritos imortais. Então, essa mensagem, ela se expandiu no Brasil e Chico Xavier, sem sombra de dúvida, é o grande responsável por isso. Não só pelos livros, mais de 400, que ele psicografou e foram publicados, mas pela sua maneira de ser, uma vida longa, dedicada ao bem, sempre simples, humilde e pela sua exposição à mídia. Então, é interessante que agora nós lembramos que no ano de 1968, o repórter Saulo Gomes o entrevistou na TV Tupi de São Paulo. Aquela entrevista foi um marco e na nossa ótica um divisor de águas, porque ela provocou uma repercussão tão grande que sensibilizou as outras mídias do país e a própria rede Tupi. Tanto que, pouco tempo depois, o próprio repórter Saulo Gomes foi incumbido de fazer aquelas dois programas, que ocorreram no ano de 1971, chamado Pinga Fogo. Então, aquelas grandes entrevistas com Chico Xavier. Isso suscitou um interesse muito grande por parte da população. Então, o Espiritismo, ele também, ele atingiu as massas e hoje um fato interessante é que, independente de crença religiosa, alguns jargões espíritas se tornaram populares. Alguns até adaptados, não necessariamente precisos, mas a ideia é válida. Então, nós encontramos quantas pessoas falando, preocupados se teriam um encosto espiritual, outras pessoas dizendo assim, olha, na próxima reencarnação ou na próxima vida, eu não quero isso ou não quero aquilo. Então, são ideias tiradas de princípios espíritas que já se popularizaram. E um outro fato digno de nota, é bom a gente saber, isso é pouco divulgado, Allan Kardec é o autor francês mais difundido no Brasil. Quer dizer, para e passo com Vitor Hugo. Então, isso é um fato também marcante, pela quantidade de obras que foram editadas pelas várias editoras espíritas relacionadas com as obras de Allan Kardec que representam a base do Espiritismo. O Espiritismo, agora, recentemente, no mês de abril, tem um marco histórico que é o lançamento de O Livro dos Espíritos. Nós, Espíritas, Comemoramos. É um livro com 1019 perguntas. Tem um tratado, inclusive na sua capital, está um tratado de filosofia espírita. E isto faz com que, a quem está nos assistindo, se quiser conhecer um pouco mais sobre o que é o Espiritismo, inclusive existe um livro menor ainda, mais simples, chamado O que é o Espiritismo, está disponível nas livrarias espíritas, disponível pela web para quem queira comprá-lo ou adquiri-lo, ou se quiser ir a uma casa espírita. A maioria dos centros espíritas possui as suas bibliotecas, e esses livros estão disponíveis para serem retirados para leitura. Doutor César, o senhor fez uma colocação muito importante, mostrando um aspecto pelo qual a humanidade sempre se sensibiliza, que é a prática do bem. Nós, Espíritas, temos por assertiva, forte, que fora da caridade não há salvação. O Cristo marcou a humanidade pela sua mensagem, mas pelos milagres que produziu em prol de uma sociedade doente, que precisava de apoio e de ajuda. Nós, Espíritas, por muito tempo e até hoje, hoje um pouco menos, também prestamos à sociedade, de um modo geral, um trabalho de ajuda e de auxílio, e isto também nos marcou. E o tempo andou. Hoje as carências materiais existem, mas o Estado, de um modo geral, tem os seus programas e isto se torna real. Mas junto com isso vem outra carência, que é uma carência emocional, psicológica. Nunca se viu tantas pessoas doentes do coração e da emoção, tal é o progresso que se tem das depressões, dos quadros de ansiedade, das doenças psicológicas, os consultórios estão abarrotados de pessoas assim. Que contribuição nós, Espíritas, além da que já demos na questão da assistência material, da assistência espiritual que podemos oferecer, que contribuição nós podemos oferecer hoje à sociedade, levando em conta este momento que nós temos hoje, que estamos atravessando. Porque muitos estão nos assistindo, olham para o seu lar, tem um problema familiar, tem uma questão a ser esclarecida, outro olha, tem uma questão de saúde. E são questões que o tratamento ele encontra na medicina, mas não vem toda a resposta para um espírito que, por nós, pelo nosso entendimento, viveu ontem, vive hoje e viverá amanhã. Como o movimento espírita, como as casas espíritas podem colaborar? É realmente, nós vivemos um momento bastante complexo, na humanidade como um todo. Então, a presença de guerras, de revoluções, de atentados, terrorismo, problemas sociais, problemas políticos, problemas morais, em toda parte nós estamos encontrando isso, desrespeito às questões éticas. Então, isso nos chama a atenção que nós estamos vivendo, na verdade, aquilo que Mateus registrou no Evangelho como no chamado sermão profético. É aquele momento que nós estamos vivendo. E, para isso, se ele chamou de sermão profético e que Allan Kardec chama também de sinal dos tempos, nós temos uma resposta. resposta, porque João registrou nos últimos encontros do Cristo com seus discípulos, ele disse assim, eu partirei, mas não vos deixarei órfãos. No momento oportuno, vos enviarei o Consolador, que restabelecerei a verdade e vos ensinará mais alguma coisa. Allan Kardec trata do assunto no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e no capítulo 6, o Cristo Consolador. E aí, nós passamos a compreender que esse é o papel do Espiritismo em nosso dia. Qual é o papel? É dando a certeza de que nós somos Espíritos imortais. Então, frente a todos os problemas que nós estamos atravessando, e às vezes, como você disse, é solucionado um problema orgânico, problema de saúde, mas a questão emocional, a questão psíquica, a questão espiritual está presente. E isso é resolvido apenas saciando a sede de conhecimento espiritual, que é a grande deficiência, é o grande problema que muitas pessoas trazem. Ansiedades, dúvidas, temores, por falta de ter certeza de que são seres imortais. Quantas criaturas que têm, inclusive, medo da morte, e entram em casos depressivos ou de grande ansiedade à medida que vão progredindo na idade, porque não sabem o que vai acontecer depois. Então, a mensagem espírita, ela é importante sobre isso. E você falou do livro dos Espíritos, que foi lançado realmente em abril. Então, o livro dos Espíritos, que é um tratado filosófico, mas ele contém os demais. Então, é bom nós lembrarmos do seguinte. Quando Allan Kardec lança o livro dos Espíritos, em 1857, no mês de abril, ele tem a síntese do que é a proposta, o que é a doutrina espírita. E ele tem quatro partes. A primeira parte, que fala das causas primárias ou primeiras, a segunda parte, do mundo espiritual, a terceira, das leis morais, e a quarta parte, das esperanças e consolações. Cada uma dessas partes, Allan Kardec desdobrou em outros livros. Então, por exemplo, o livro A Gênese, ele trata de um desdobramento da primeira parte. E nesse livro, Allan Kardec fala da origem do homem, da origem do nosso mundo, da trajetória evolutiva. É muito interessante essa compressão ao longo do tempo, e entendermos a evolução. No livro dos Médiuns, Allan Kardec trata da segunda parte do livro dos Espíritos, porque ele, se no primeiro ele faz, assim, uma visão geral da relação entre o mundo espiritual e o corpóreo, no livro dos Médiuns, ele entra no detalhamento, de como ocorre essa relação, o que é chamada mediunidade. A terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, é que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec passa a tratar agora, em detalhes da vida de Jesus, analisando o seu ensino moral, o seu exemplo de vida. E a última parte das esperanças e consolações é o desdobramento natural, entendido como o livro Céu e Inferno, que analisa a justiça divina segundo o Espiritismo. Pois bem, quando nós olhamos esse conjunto de obras, o livro A Gênese nos dá uma resposta existencial muito importante, de onde vim? O livro dos Médiuns é o que eu sinto, o que eu percebo, que é diferente das questões materiais. O Evangelho segundo o Espiritismo, por que sofro? O Céu e o Inferno, para onde vou após a morte? E o conjunto dessas obras, sintetizada em o livro dos Espíritos, nos traz a resposta, quem eu sou? Então, são as grandes dúvidas existenciais do homem. O Espiritismo traz respostas ao homem. O Espiritismo dá condições de equilíbrio psíquico e espiritual do homem frente a todos esses transes éticos, morais e físicos que a humanidade atravessa. O Espiritismo abre os horizontes, descortina as esperanças, renovam os sonhos, porque a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos dias, tem os seus atropelos, e são inevitáveis para todos nós. Doutor César, nós espíritas recebemos todos nos nossos centros espíritas, e como o senhor disse, são mais de 14 mil espalhados pelo Brasil. Nós nos entendemos como o consolador prometido pelos horizontes que abrimos através da leitura do conhecimento evangélico e também sobre a vida futura. olhando hoje para esta realidade do movimento espírita, que sugestão o senhor pode oferecer para aqueles que estão nos assistindo, como chegar a um centro espírita, o que buscar? Porque você também pode encontrar muito espiritismo na web. Existem vários programas de TV, várias informações, várias palestras disponíveis. Mas você que às vezes quer receber um passe, que é um caminho pelo qual muitos chegam ao espiritismo, às vezes você quer tirar uma dúvida, O senhor que já esteve na condição de presidente da Federação Espírita Brasileira, que sugestões o senhor pode oferecer? Bom, então nós temos que fazer um esclarecimento prévio. O espiritismo tem a preocupação de proselitismo. Então o espiritismo tem a preocupação em contribuir com a melhoria do homem. Então nessas condições, os centros espíritas têm reuniões públicas, que são abertas ao público. Então uma pessoa para chegar ao centro espírita, ela não precisa se identificar como sendo espírita, mas as portas estão abertas. As reuniões públicas dos centros espíritas, em geral, têm pequenas palestras, pequenas explanações sobre o mundo espiritual, sobre o evangelho de Jesus e a aplicação de passe. Então a pessoa pode naturalmente, com a maior tranquilidade, comparecer numa dessas reuniões do centro da sua cidade, do seu bairro, basta se informar do horário. E é interessante que nós já temos vários centros que têm reuniões diurnas, inclusive, o que facilita também para determinado público-alvo. Então é uma oportunidade, é esse contato. Lá chegando, a pessoa tendo interesse, ela poderá travar um diálogo, existem os centros que têm equipes do chamado atendimento fraterno, que estão dispostas a dialogar e ver o que a pessoa precisa, o apoio que precisa. E também, nos centros espíritas, como também em algumas praças públicas, nós temos o livro espírita à disposição. E as pessoas podem adquirir. Aliás, é um fato estatístico conhecido que a procura pelo livro espírita ultrapassa muito o número de espíritas do Brasil. Então, isso significa que muita gente lê o livro espírita, como acessa a internet, programas de TV espírita, YouTube e outras formas de difusão, mesmo não sendo espíritas. Então, é uma forma que o espiritismo tem de colaborar. E a ideia é essa, de justamente deixar um caminho aberto para esses que têm sede de conhecimento, de informação, de consolo. É o papel do espiritismo. Não que estejamos avançando, vinde a mim, como o Cristo coloca, vinde a mim, que eu vos aliviarei, mas o nosso convite vem nos conhecer. Nós estamos dispostos a dar uma contribuição e uma colaboração. Doutor César, o senhor disse que a proposta do espiritismo é resgatar muito do cristianismo primitivo, inclusive citado como a Casa do Caminho, tendo como um dos grandes referenciais do cristianismo primitivo, Paulo, o apóstolo. Que forma, que condições que nós estamos levando para quem nos assiste que o espiritismo ajuda a resgatar este cristianismo primitivo, até porque alguns dos nossos espectadores é bom que todos saibam que o espiritismo é uma religião cristã, como é o católico, como é os nossos irmãos evangélicos. O espiritismo também é uma religião cristã. O que o senhor pode nos esclarecer a este respeito? É importante que Allan Kardec, o codificador do espiritismo, dedicou a terceira parte do livro dos espíritos, o primeiro livro, para as leis morais do Cristo. E depois escreveu o Evangelho segundo o espiritismo. O Evangelho segundo o espiritismo é o livro mais comercializado em toda a história do espiritismo. É um livro lido, inclusive, por muitas pessoas de outras religiões. Agora, como que isso pode acontecer? Allan Kardec colocou várias mensagens e comentários do Evangelho segundo o espiritismo chamando a atenção da maneira simples de agir dos cristãos primitivos. É isso que deve ser colocado. E ele tem uma frase onde ele diz que, na verdade, os erros imputados ao cristianismo são de origem humana e não da origem do Cristo e dos seus discípulos iniciais. É interessante, então, e Chico Xavier teve essa preocupação sempre, de que nas nossas ações haja simplicidade, que nas nossas instituições não tenhamos pompa, não tenhamos o ritual e que esteja mais presente um ambiente de solidariedade, de fraternidade e de cultivo da mensagem, da essência dos ensinos de Jesus. É essa preocupação que é chamada o retorno, né, aquela vivência do cristianismo primitivo e que é cabível em nossos dias. Doutor César, nós estamos chegando ao término do nosso programa, aproveitamos para agradecê-lhe a bondade, o carinho de nos atender e de levar uma mensagem espírita para o programa Visão Espírita e pedimos a sua mensagem final para encerramento deste programa. Nós deixamos a nossa mensagem a todo telespectador do Visão Espírita, essa região de Ribeirão Preto e lembramos aqui de Bittencourt Sampaio, um espírita ativo nos primeiros momentos do espiritismo no Rio de Janeiro e que escreveu várias vezes pela psicografia de Chico Xavier. E num dos livros ele escreveu Cristo no Leme, onde ele diz em outras palavras que quando nós sentirmos que o oceano está revolto, que as náusas matroca e que os mastros caindo, não nos atemorizemos porque Cristo está no Leme. O programa Visão Espírita agradece ao Dr. César e espera vê-lo na próxima semana novamente conosco. O programa Visão Espírita se despede hoje de você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.